Você já participou do maior evento online sobre cultivo indoor do Brasil? Você vai ter a chance de participar desse evento novamente e eu vou te falar qual evento é esse. Salve, salve! Tudo na paz com você? Meu nome é Jean Silva, eu sou fundador da Plantando Bem e hoje eu vim te falar sobre o maior evento sobre cultivo indoor do Brasil segundo eu mesmo, data Jean Christian e o evento sobre cultivo indoor online que mais atrai pessoas, que mais tem participantes e que mais ajuda pessoas a começarem no cultivo indoor no Brasil. Como eu falei, não existe nenhuma pesquisa estruturada sobre isso, é mais o meu feeling de mercado e a segunda coisa, não existe na minha opinião uma grande vantagem ser o maior evento online sobre cultivo indoor do Brasil. Eu estou te falando isso porque eu sei que isso chama atenção, atrai mais pessoas, afinal de contas, se tem muitas outras pessoas interessadas, talvez possa ser do seu interesse também. Mas o mais importante é que o evento seja de qualidade e não quantas pessoas tem no evento. Concorda? Comenta aqui nos comentários se você concorda. E aproveitando, já deixa aí o seu curtir, seu like, seu gostei. E qual que é esse evento que você, inclusive, poderá participar? Esse evento é o Movimento das Flores Lindas e Resinadas. A gente faz alguns dos eventos que são os eventos que mais atrai pessoas no Brasil. E até de fora do Brasil também, de Portugal, de outros países, do mundo todo. Por exemplo, ontem a gente fez uma live, eu fiz um evento com o Fernando. Foi um evento diferente, que foi um dia só. E eu fiz esse evento com o Fernando da Flower Mind. A gente fez lá um bate-papo sobre o Flower Mind. Fizemos uma surpresa lá para o pessoal que estava na live. E ontem a gente teve 230 pessoas ao vivo. Hoje já tiveram mais de 1.400 pessoas que viram esse evento. E esse foi só um evento rápido. Geralmente, nos nossos maiores eventos, o Movimento das Flores Lindas e Resinadas, a Maratona da Liberdade do Prensado, a gente tem geralmente ali de 4 a 7 mil pessoas participando todos os dias do evento. Às vezes até mais um pouco. E nós vamos fazer novamente o Movimento das Flores Lindas e Resinadas, que foi um dos eventos mais pedidos. Esse Movimento das Flores Lindas e Resinadas, você poderá ver como você pode ter flores lindas e resinadas com segurança, como você pode montar o seu grow, como você pode montar o seu cultivo indoor ou outdoor, e como você pode fazer parte da minha comunidade, do meu método completo, e dessa vez com um super desconto de Black Friday. Então, se você quiser participar desse evento, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo no YouTube. É só você ir lá, clicar, fazer o seu cadastro e comparecer no dia do evento. O evento, ele começa no dia 8 e termina no dia 10 de novembro. Então, serão dia 8, 9 e 10 de novembro. Serão os três episódios. Beleza? Esses episódios serão ao vivo, serão online que você pode assistir de qualquer lugar que você esteja. Beleza? Então, clica no link que está aqui na descrição, vai lá e faz o seu cadastro. E como eu falei, até hoje, eu não vi nenhum evento com tantas pessoas interessadas em participar do evento. Até porque é um evento muito exclusivo, né? Um evento online sobre cultivo indoor. São poucos eventos desse tipo que ainda tem no Brasil. Portanto, aproveite essa oportunidade, garanta sua vaga, participe desse evento. Enquanto ele é ainda um evento mais exclusivo, que você tem mais contato, que você pode tirar suas dúvidas, você pode ver como você pode ter suas flores lindas e resinadas. Então, aproveita essa oportunidade, vai lá e garante a sua vaga. Eu vejo você lá. Até mais. Grande abraço e boas colheitas.